Achei pra ver Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender E o online sem resposta, sem resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Alô, bachá! Arrocha e mexe! Já foi a maior alegria do meu coração Depois, e aí? Virou minha maior Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda? Salta, apaixonado! Salta a voz, vem! Tu tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender E o online sem resposta, sem resposta Tô mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender E o online sem resposta, sem resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não Cheguei à conclusão Eu só gosto de quem não se importa Aô, pachá! Aô, pachá! Tchau, 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 tchau Tchau.